Você está namorando o Dante? Não. Não ainda. Ainda? Você está se ouvindo? Eu sei que você não gosta dele. Eu odeio ele. Você sabe disso. E você sabe o motivo. Como você tem coragem de ficar com ele? Porque ele não é o pai dele. Tem certeza? Porque foi ele que me impediu de ligar para a polícia quando o pai dele estava batendo na minha mãe. Se dependesse dele, ela estava morta. Mas ele disse a verdade depois que eu disse. Outra coisa. Foi o Dante que me ajudou quando o meu pai estava me batendo. Seu pai te bateu? Bateu. Voltou ao bebê. Mas e sua mãe? Mãe? Minha mãe defende meu pai. A sorte que eu tive era que o Dante estava na casa do vizinho na hora que isso aconteceu. Aí eu riu e chamou a polícia. Então, seu pai está preso. A mamãe não queria prestar queixa. E fingiu que nada tinha acontecido. Mas... Meu flagrante foi comigo. Então não tinha muito o que ela estava fazendo. Nossa. Você está indo indo para aqueles amigos. O Dante sempre esteve do meu lado. Sempre. Tudo que minha mãe dizia quando eu via o pai do Dante batendo nela era... Tira minha filha daqui. Não deixa ela ver isso. Mas ela nunca pedia para ele parar. Ele foi um covarde. Ele quebrou o nariz dela. Tudo que eu fiz foi correr para chamar a polícia. Tentar salvar a vida da minha mãe. Mas o Dante... Me segurou. Ele não deixou. O pai dele está solto por causa disso. Como que gosta de um cara assim? Como que eu não gosto de um cara assim? Me explica. Gabi, eu juro que eu tentei. Mas tudo que ele fez por mim é totalmente diferente do que ele fez com você. E isso anula o caráter dele? Não. Anula, mas... Ele pode ter mudado. Que bonzinho ele é, né? Por favor. Toma cuidado, tá? Ou você acha que essa mudança dele repentina é normal? Não. Está mudando. Você já se sentiu? Ele tem um cara assim.